Oi, eu sou a Luziana, ela é ali Brasil, tá tendo uma construção ali, era uma casinha pequena e vendeu. Vocês viram a pandaria com o que? Por que eu tô fazendo isso? Porque hoje eu estou fazendo uma viagem pra um oftalmologista especialista em glaucoma. Assim, especialista, né, um oftalmologista, que tem oftometrista, que é o que mede a vista, e tem o oftalmologista, que é o cara que é formado em medicina na área de olhos, né. E é uma viagem grande, porque como eu já falei pra vocês, tem ônibus que não vai direto pra um lugar, um ponto. Vai pra um centro, como é o nome, uma estação, e da estação pega um ônibus que vai pra lá. Então é isso que eu vou fazer. Vocês estão vendo aí, essa aqui é a 118. Aqui, vocês já viram essa área, porque eu já passei por aqui. Aqui é a... Sei lá, 58, eu acho. 60, a rua 60. Essa escola foi reformada, eu já mostrei pra vocês. Quando é no verão, eu ando até aqui, mas agora no inverno, não dá não, tá escorregando. E foi por aqui que teve uma senhorinha que foi atacada, né. Eu já mostrei pra vocês também. Foi atacada sexualmente. Então, só pra inteirar vocês. Essa parte é o norte, viu. A gente tá indo pra o sul. Só que primeiro a gente vai pra estação Coliseu, que eu já falei pra vocês do Coliseu, que estão querendo derrubar e tal. Aqui, dizem, eu não sei se é verdade, que as pessoas saem da prisão e não tem pra onde ir, vão morar aí nessas casas. Se é verdade ou não, eu não sei. Não escrevam aí embaixo. É só o que me disseram, mas pra dizer que eu sei, eu não sei não. Aqui é um bar que tem karaoke à noite. Não é lá um lugar bom, não. Eu nunca fui, não. Eu não ando em bar mesmo. Aqui é uma creche dentro, feita num container. Aqui é um bar que tem, né. E ali, ó. Eu já estive ali. Ah, tá aberto. Milagre. Ou tá fechado, não sei. Ali é onde eu compro coxinha. Que é Rathmas Market. Não, tá fechado. Não tá aberto, não. É isso, eu vou parar a gravação por aqui. Eu já vim andando com o meu cachorro até aqui. Aí, eu atravessei pra lá. Que é a 102. Vou parar porque tá entrando estudantes, né. Se eu sei, tem problema. Como eu falo muito no Coliseu, eu vou mostrar pra vocês. Aqui é a rua que vai dar pra, lá pro, como é o nome? Pra o rio. E o Coliseu é a lei. Eu já falei pra vocês que eles destruíram um monte de casa pra aqui. Pra fazer aquele espaço ali, né. Essas casas eram viradas pra o rio. Muita gente que morava muito tempo ali perdeu, né. Não os ricos. Os ricos continuam à beira do rio, né. Que, como aqui não tem mais um lugar mais barato, mais privilegiado, né. Mais caro. É a beira do rio. É como quem mora à beira do rio, né. E ali é o Coliseu, velho. Quando passar, eu mostro. Eu já mostrei outras vezes. Tá vendo? Essa coisa é redonda aí. Não é menina. É o Coliseu. Então é isso. Daí dessa ponta aqui. A mulher me falou quando fizeram. Tinha muita criança brincando em cima. Então é isso. Eu vou descer ali em cima. Que é pra pegar o ônibus. 53, pra ir pra o meu ônibus. Não é um lugar muito seguro, não. Não, sim. Acalha, sim. Eu ia morar pra Leis. Meu marido ficou olhando casas pra Leis. Tão vendo o Coliseu? É ali. Tá isso. Vou parar por aqui. Depois eu continuo. Pronto. Agora vocês estão vendo uma visão melhor do Coliseu. Eu queria mostrar também pra vocês onde ele embaixo. Ah, ali. Onde os carros passam no meio. Eu acho que aquilo ali vai dar... Ah, não. É porque ali é outra estrada. Lá na frente. Aí eu ia morar por ali. Por ali. Nessa rua direta aí. Mas aí é uma região perigosa. Deus não quis que eu morasse por aqui. Não, tá. Agora eu já tô no ônibus 53. Tanto igual. O motorista tá olhando pra trás. Isso aqui. Esse é o ônibus que ajoelha. Eu vou esperar que ele levante pra vocês poderem ver que ele ajoelha. Mas eu tô cismada porque ele tá olhando pra trás, né? Eu não sei por que é que ele tá olhando pra trás. Aí. Eu queria pegar o exato momento que ele se levanta. Que ele... Que ele já tá ajoelhado, né? O ônibus que ajoelha já está ajoelhado que é pra ficar na altura da calçada. Que os ônibus aqui tem que ter o fundo alto. Assim como aí em Maçãel também, né? Ou no Brasil. Que é pra não arrastar. Quando tiver lama. É só ficar assim. Vou ver aqui o horário do ônibus. Pra ver a que horas ele saiu. E eu gravo na hora que ele estiver saindo. Porque senão eu vou ficar aqui parada gravando à toa. Aí já já. Faltam... Faltam dois minutos. É... Eu acho que não vale a pena ficar gravando esses dois minutos. Porque não tem muito o que dizer. Eu só tenho... É... Só posso explicar pra vocês que essa região é a região Coliseu. É uma das regiões mais perigosas. Especialmente ali na 118. Né? Não é a mais perigosa. A mais perigosa eu acho que é a que eu tô indo agora. Não sei. Posso estar enganada. A mais perigosa é a... Depois eu faço uma lista dos... Dos lugares mais perigosos aqui. Né? Que é assim. Não digo durante o dia. Mas assim a noite. É bom não aparecer por lá. Pelo menos não de ônibus. Né? Pronto. Já deu um minuto. Falta mais um minuto pra gente falar. Tá ali. Vocês tão vendo a chaminé do Coliseu. Tá funcionando alguma coisa ali que eu não sei o que é. Tem eventos. Tem eventos. A feira de... Feira não. A exposição agropecuária sempre acontece aí. E é aqui no outro lado da rua. E tem a estação de trem aí embaixo. Né? É... É... LRT... Stadium... Station. Desculpa. Coliseu. Coliseu. LRT. O que é LRT? É... Trânsito... No... Aí. Levantou. Tá vendo? Vocês viram que ele deu uma levantada? Isso é o que é o... Vanille em base. Que ele levanta ali a frente. Essa caixa ali... É onde a roda cessa e sobe. Aí ele não baixou... Ali é aquele ali que vai parar ali. Ah não. Ele não vai parar ali. Aquele ônibus que vai... Vai parar ali. Ele vai dar uma baixada. Infelizmente não vai dar pra gente ver. Mas enfim. Fica pra próxima. Cês tão vendo aquele negócio amarelo ali? Acostumava-se... Eu não sei o que é. De detectar quando um ônibus passa na frente. Aí quando o ônibus passava na frente. Ele detectava que o ônibus ia passar e fechava o sinal rápido. Agora parece que eles mudaram isso porque... Como aqui tem muitos ônibus, né? Só esse não parou no sinal amarelo. Repare. Tá vendo aqui, Marmota? Eu já vim dali. Aí o ônibus volta pra ali. Pra entrar numa rua ali. Pra descer. Descer pra o... Onde tem o... Como é o nome? Descer pra onde tem o... O... Rio. Hoje faz uma saia ali, é. Fala. Sul. O sul é pra cá. O Norte é pra lá. O Norte é pra lá. Ali é Monte Rose. Eu já falei pra vocês de Monte Rose. Aqui foi o cuido de exposição. O dia de montão. O que a gente teve aí, que teve os parques de diversões. Essas coisas ali. O... Não, não. Eu to bom de um... Não saiu dali. Eu to bom de um pouco ali mesmo. O parque continua aí. Eu pensei que saia. Só desarmar alguns brinquedos. Eu vim andando, andando, andando por ali. Terminei aqui nessa universidade de Concórdia. Nem sabia onde é que eu tava. Nessa Avenida 112. Parada de ônibus aqui é interessante Nesse New Woods mora muita indiana Então aqui entrou muita gente Na Índia Ou descendentes Aqui eles chamam os indianos Indianos do leste Porque, para não confundir com os índios Né? Aí diz isso Que assim Para o português a gente sabe a diferença Indianos e índios Mas aqui não, é tudo índios Indians É tudo indiano, pronto, vamos dizer assim Só a universidade é paga, viu? Toda a universidade é paga Não existe universidade de gratidão A diferença de universidade college Que é o campus, né? Aqui em cima passa o trem Olha aí Do vale e do rio Olha aí Aqui em cima passa o trem Nunca passou por essa ponte aqui não Tá passando Mas não há ponte que divide, né? Eu acredito que a região sul é a região mais antiga Porque as coisas lá são mais antigas Tem até o A velha Stratcona É como se fosse uma cidade dentro da cidade Acho que ele não Integrou, mas não aceita que integrou Não sei Não sei dizer bem Não sei Se vocês não sabem então é melhor ficar calado Apilando O ônibus indo para ficar apilando Tem que ficar ligada no Ali não aviso em que rua a gente está Quando eu venho para o sul é como se eu estivesse em outro lugar Quando eu venho para o sul é como se eu estivesse em outro lugar Quando eu venho para o sul é como se eu estivesse em outro lugar Kuton Lover Kuton é aquele Kuton é aquele Eu sei lá Não tem uma coisa que se chama Kuton Olha ele vai baixar Tá vendo agora? Para a pessoa subir Esse cara não baixa não Ele deixa na altura para a pessoa subir mesmo Aí era para baixar e não baixa Que é o nilo embaixo É complicado Aquilo ali coberto é uma fonte que o povo tem no jardim Aí cobre para não rachar né? É Fizeram um dinossauro O povo gosta de fazer design no jardim É muito bom Deixa eu ver aqui onde é que eu vou descer Aqui né Será que eu perdi outro aqui? Aqui é a Avenida 28 Avenida 28 Temer 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 São Temer 14 Paradas Ainda Temer Ainda Então eu vou dar uma parada aqui, porque é pra não ficar foda, fechado, depois vocês aceleram, eu vou ficar calada, não é, aquelas caixas de, de lisos, eu vou ficar calada porque aí vocês podem acelerar o vídeo. E aí 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 . 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 Cheguei, 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 cheguei. Mas eu tenho agora que procurar o lugar que eu acho que é do lado sul. Se o ônibus tá indo pra lá, o sul é pra lá, né? Ui, se descer, parou ali também. Coisa estranha. Deixa eu ver aqui. Não sei saber de nada. É isso, eu vou parar aqui de gravar e é isso. Obrigada por ter assistido o Beijos e Fiquei Me Esconder. Espero que tenham gostado da viagem. Olha, só pra constar, o ônibus parou bem ali. Eu parei bem ali, não sei pra quê. Esse Google, sinceramente, viu? Aí eu tenho que andar até ali. Atravessando a rua. Ixi, é melhor prestar atenção. Tchau, beijo. Aqui. Aqui. Que é... Como é? Meúdos. Idosos. Ou senhores, como é o nome? É. É. Idosos. E multicultural. Centro com multicultural. Eu acho que é o idoso. Não sei. Posso estar enganado. Vou parar por aqui. Ali. Eu acho. Eu acho. Era pra eu ter atravessado a rua, era? Sei lá. Aparece. Cadê? Deixa eu ver. Não, não tô vendo não. É. Era ali. Tô passando. Era pra eu ter atravessado aqui. A maria. É aqui, meu Deus. Tá pra cá. Aqui é... Essa aqui é a biblioteca. Não, não tô indo pro lugar errado. Tô me afastando. Era pra ali mesmo. É. Antes que acabe, então, eu vou mostrar pra vocês o Mill Woods. Mill Woods. É. Shopping. Tem que andar rápido. Eu queria mostrar essas esculturas. Achei interessante, né? Tem essa aqui, que é com uma escultura histórica. Ali pra trás também tem um lugar histórico, que parece imagem histórica. Não é um lugar histórico. É uma imagem que é histórica. Vou mostrar pra vocês. Aqui. O... Homem do carro. Um casaco ali que ele piscou só. É... Como a nome? Esqueci agora. Caxarrega. E vou andar rápido pra ver se a bateria não descarrega. Porque... Aqui é o mapa desse mini, micro shopping. Tô balançando muito. Porque eu tô contando andar rápido. Pra não descarregar. E aí eu queria mostrar pra vocês isso aqui. Pronto. Uma mulher com um paninho. Parece que é pra dar comida pra o rapaz que tá aqui sentado. E o cara com o chapéu e um café. E é isso. Foi a única coisa que eu achei. Eu não andei mais nada não. Porque... Como é... Tais. Obrigada por ter assistido. Beijos e fiquemos com Deus. Olha. Tá tudo hoje. Esse é Newwood. É no sul. Da cidade. Depois do... Do... Esqueci. Esqueci. Eu troquei na manhã. Beijos e fiquemos com Deus. E por último. A viagem acelera do ponto de sol. Às... R$4 e R$2. Cenas, tá tudo bem? Não, não é? Tá lindo. É isto. Ficamos com ele. É isto de novo. Ele tá colorido. E a câmera tá pegando bem. É uma pena que eu não posso gravar a cara do motorista. Não sei se vai dar pra pegar. Mas ele tá com som. Tá cochilando a terra. Aí sim. Eu nunca vi. Eu ia ver. Vou dar um som aqui. Ele tá... Não dá nem pra ver a cara dele. Que ele escurece. Como ele passa embaixo das altas. Ele tá com som. Já se espreguiçou ali. Já esfregou a cara. Vou pegar por aí que é a gravação. Porque vai ficar uma porcaria mesmo.